Galerinha, hoje estou aqui com o Sensei para gravar mais uma história e tentar conseguir um cavaleiro de ouro Já estou aqui e vou pegar as minhas coisas E agora eu vou pedir Eu vou pedir a luz Que de luz Beleza, já vou dar para que eu peguei Já vou dar para que eu caí Eu vou pedir a luz É almoçada Onde que é a gente? Onde que é a luz Onde que é a luz Onde que é a fênix Onde que é a fênix Aqui é a luz A casa Vamos ver o segundo game Galerinha O fênix achei O que é isso? Não é pra mim engastar. Não é pra mim engastar ainda aqui. Que vem de B.A. C.A. na verdade. Vamos começar a restaurar. Essa é a luta que eu fiquei... Gente, eu lutei na história passada. Sabe com quem? Eu tava no corpo do Aioria, da China, da Marinha. Do Seiya e do Asterion. O Seiya é a norma durante ouro? Seiya é o que eu estou conseguindo. É ae. Aplausos. Ascena. Aplausos. Gatros. Aplausos. 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 E aí Ela é da categoria C, ela é muito ruim. Ai, tá começando. Essa temporada é só que ela faz. Sim, ela é muito ruim. Ela é da categoria. Mas não tem que fazer. Eu sei que eu não fiz. Então, vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso é da hora que eu estraguei com a gente ali. O que é isso? Ele tá muito forte. Por isso que eu tô ganhando. Mas o meu luto... Eu tô com desesperado. Eu vou te pegar. Porque eu sou... Porque eu tenho saga. Vamos ver quantos de HP você tem. Pulsinho! Ok, vamos lá! Mas nós vamos lá. Eu sou do fundo. É isso que vai ter. Agora eu sou do fundo. Eu sou do fundo. Eu sou do fundo. Os dois me a fazer. Ganhei! Num só ataque eu ganho! O que será que eu vou ganhar depois da próxima louça? Se eu já ganhei o ioga, que eu tenho dois, eu vou doar um. Se eu quiser esse nome... Mentira! Eu tô rico de ouro, eu tô rico de ouro. Mentidinhas. O santuário do mar. Eu tenho mais garregos ali. Eu tenho mais garregos ali. Descubriu-se. 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 Então, vamos lá. O que é isso? E aí 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 Nossa, vou ter que colocar com esses corvos. Vai ser fácil. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Orquestral O poder Sua constelação Agora eu vou fazer a música Passa e eleva Cosme no seu coração Problema Combater Despertar O poder Sua constelação Sempre vai te proteger Também usar a força Pra sujeitar O poder Despertar Deixar O poder Deixar Queira Seja Um A O Um Comer Um Um Deixar Não Não Sai, sai, sai! Sei, sei, chaca Chaca divergente Eu tô com você, com o vídeo Eita, eu vou ter que montar com o Jabu, legal Sei, sei, ah Agora eu vou Sei, sei Eu tô com o corpo do seu, isso é difícil Nossa, eu vou lutar com esses... O cavaleiro vai lutar com esses carinhos Iis, isso é difícil Essa é a verdade Não bora, não bora, não bora É que eu posso fazer Não bora, não bora Não bora Não bora, não bora Tá bem, né, caca Não bora, não bora Isso é trudível Não bora, não bora Outro A CIDADE NO BRASIL Aumenta a força Essa menininha é muito chata Mas eu vou matar todos Porque Meu cosmo está muito forte Dos meus cavaleiros Eu vou ver o cosmo dele pra caramba A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL FILE COMENTIONS A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL